Justiça do Distrito Federal ordenou que o Silas Malafaia e também o deputado federal Nicolas Ferreira, que é deputado federal por Minas Gerais, exclua alguns posts que eles fizeram aí no Dia da Mulher e que a justiça está considerando aí muito ofensivo à comunidade LGBTQIAP+. O que aconteceu? Não sei se vocês lembram, mas no Dia da Mulher, Nicolas Ferreira colocou uma peruca, uma peruca loira, disse que a partir de então se chamaria Nicole, subiu lá no plenário da Câmara dos Deputados e fez um discurso, um discurso que foi considerado aí por algumas instituições como muito ofensivo à comunidade LGBTQIAP+. Então, diante disso, algumas associações entraram na justiça pedindo que os posts de Nicolas fossem removidos e também que a rede social dele fosse excluída. A justiça não determinou que as redes sociais dele fossem excluídas, mas determinou que todas as postagens referentes ao Dia da Mulher que ele fez aí com a peruca fossem excluídas.